E aí o presidente, nossos colegas, eu tenho aqui o presidente, a do povo, a da verdade, o site, o presidente dizia que tem aqui outros colegas, falados, ainda tem, mas por isso que é isso mesmo, por isso que é isso mesmo, a gente tem que debater pra acertar. Então a gente tem que notar porque cada um aqui, cada vereador que foi eleito nessa casa, vai trabalhar, parar de discussão nessa casa dele e pensar no progresso da nossa cidade, porque a gente vê partido de A e B, é, debatendo. Então eu fui eleito pra trabalhar pelo Deus, pelo povo, aonde me bloquei, aonde pode tirar aqui de dentro, só Deus e o povo. Então a gente tem que unir aqui para trabalhar e dizer, companheiros do presidente, que eu vim para o presidente dizer que não tem oposição, eu tenho a minha. A minha função foi eleito do palácio da nossa cidade. Eu tenho que enfrentar o palácio da nossa cidade no fim. Porque eu tive todo o apoio no reino que eu toloto, os cobros que eu toloto daquele povo saúdo pela vista. Então o meu trabalho é de nova data, é o trabalho social com as pessoas que mais precisam do momento mais difícil. Aonde fez, voltaram, 1.121 votos. Foi, principalmente, qualquer um dos meus cobreiros, entende? Cada vereador, a vereadora, meu respeito é enorme por cada um de vocês. Então, eu espero vocês aqui de família. Jamais eu nem digo, imagino o prefeito aqui, nenhum. Porque o prefeito, ele foi eleito pra trabalhar. Então eu peço que Deus abençoe a ele, que... Dorme de noite, levante e trabalhe aquele povo. E que faça uma coisa, os coitestores, e os coitados já sentem que ficou, os trabalhadores casados. Porque não é diante do prefeito, é diante do município. Viu, santo? É diante do município, é diante do povo. Então a gente tá aqui, ele... E vou dizer, vice-presidente, há uma indicação que eu vou ter aqui, Neste lado do arame, capim branco e piedade. E tá, buracalha. Porque os carros da escola, da vida do outro. E da feridosa, companheira do alvo. Carro daquele, caindo do alvo, o vai para o primeiro presidente, uma espécie aqui. E o secretário, que é o mais divino de providência. E dizer, eu queria que o nome do colega aqui, tem que falar do povo do Saúde do Belo Horizonte, a reforma daquela antiga preche. É o que, sabe? O companheiro, irmão. Tivo aqui na comunidade do João Luís, e ele me falou, caiu, que vai gastar mais de 100 mil, vai formar aquela antiga preche, pra fazer o povo do Saúde do Belo Horizonte. Por que é que não faz o povo do Saúde do Belo Horizonte? Vamos pedir aos deputados, que mandem uma emenda, a quem mais precisa do povo do Saúde, do município mesmo, fica pra dar uma legal. Entre o prefeito e o prefeito, e paga aluguel, e ativa-se com 10 pontos de saúde, com tanto aluguel que paga, Renato. Então a gente pega e dizer que, seu presidente, aonde o colega fica, a lei eu fico, tem que votar nas emendas que você importar, a gente vota. Mas se devemos pagar o prefeito, e um pouco de atrasado, a gente vota. Eu voto, é só pagar o povo, não é o povo, é o povo, que o povo, trabalhou, com o Soares do Belo Horizonte. Então a gente, daqui pra votar, daqui pra votar, daqui pra votar, daqui pra votar. E quando, conversar com o professor, e todos os caras, com o que foi casado, eu tenho certeza, que essa casa que vai votar, o seu treinador, nunca quer discutir. Eu posso entender a parte, que perguntou, o empresário, é, parabenizar, pelo estudo, que mais do tempo, eu consigo, não se perguntar de onde, porque senão vai entrar o tempo lá. É dizer que, vou acertar de parabéns, que confio no nosso lado aqui, tentaram comprar várias vezes, quando esse não foi, outros foram, a gente não sabe porque, não vamos descobrir o que foi. e o cara, vai ouvir dizer aqui, que foi eleito, do nosso lado, pedindo voto, meio assim, subindo no barranco, vindo para o final, e quando o voto perder, ele ir para lá de lá, é ferrado o sul, lá de velho, é do lado de lá. Vai entrar aí, é ferrado o sul. Dizendo que nós, como estamos nos vermos de óculos, como estamos também, que é, pessoa ligada, tem benefício com os vermos de óculos, e muito benefício, porque você está no governo, você tem um benefício com o governo, e ele ficou quatro anos, um governo de óculos, saiu na hora, e se eu aportar, ele volta para cada um outro. Ele volta, ele não sabe ficar sem governo, ele não sabe ficar sem governo, precisa respeitar aquele que tem lado, e eu respeito os que tem lado. de certo aqui, eu não vou citar nome, que aquele vereador que recebeu o cartão do INSS e voltou no bolso. Eu trabalho no INSS, 12 anos, saio de lá, com a ficha limpa. Esses que pedem para me acusar, mas não importa no si. E esses que mais fazem essas denúncias, são aqueles caloteiros, que pegam cheque dos outros, que não pagam, os caloteiros, não pagam. É o que mais faz com a gente ali. Esses que pedem para o homem da prova, é quem acusa, não me acusou, vai lá e denuncia. Eu já tenho quase 15 anos que tenho a defesa. Procure as pessoas que vão trabalhar com o que eu era lá. Procure. Procure. São as mesmas pessoas até hoje. Mesmas pessoas, tem a minha família, tem tudo. Agora vem aqui, lançar as palavras, quem sabe fazer defesa, vem lançar as palavras, que já dá um ponto contra a gente. Esse aí se engana comigo. Vai no Ministério Público e denuncie. Nem moral tem para isso, vai lá. Nem moral tem para isso. Quero, certamente, parabenizá-lo aqui, de forma, vamos ficar os cinco aqui, vamos ficar. Vamos votar. Votar depois, se paga o povo. Quando se paga o povo, é um voto. Um voto. Um voto. Um voto. Um voto. Cada dia que passa, a atuação de prefeitação, vai definir. Dizer ao Presidente da Câmara, não perdoe nenhuma dos Presidentes da Vizio Ásia, que ele precisa aprender, com respeito da do Presidente, a ser Presidente, que ele está aqui, sendo Presidente, como prefeito. Ele não pode ser Presidente, como prefeito. Ele está pegando a legislação, enterrando a legislação. E nós vamos denunciar a ele, sabe o quê? Que ele está aqui no Regimento da Casa, que ele tem que cumprir o Regimento da Casa, e ele não está cumprindo. que ele não dá praça do Prefeito do Presidente da Câmara. Por quê? Por quê? Porque o Prefeito mandou pra cá, o Prefeito é ele, o Patrulha da Casa, e o Registrativo é isso. Além disso, o vereador não pode votar o projeto de lei vindo para o Executivo para o Registrativo agir. E ele fez de todas as normas que ele não pode votar para ficar de bem o Prefeito lá. E sabe o que ele fez mais agora? Sabe o que ele fez mais agora? A promotora mandou o ofício para o David Suárez, dizendo para ele dar a resposta sobre a vaga nossa na presença de sinal da Casa aqui na mesa, que o Leodino irá ocupar logo logo a sala. E eu disse que não vai ocupar, a vice-presidenta da Casa. Sabe o que ele disse? O que ele disse que é a promotora? A promotora ficou errada. Não é ele que faz o advogado. Ele colocou um advogado pra dar acesso no dia, pra camarada, pra ele, não pra Câmara. É funcionário dele, não da Câmara. Dá para ir sempre pra ele, não pra Câmara. Mas quem paga é quem? É a Câmara. Por que ele colocou essa advogada aqui? Pra pagar, o Jair Júcio, o pai do advogado trabalha com ele, com o médico. Pra pagar a favor. Pra pagar a favor. Então ele disse pra promotora que não pode botar Leodino na mesa da Câmara porque a promotora não está entendendo o que é proporcionalidade. Querendo dar aula pra promotora. O analfabeto deve estar aula pra promotora. em redisco. E aí ele vai cumprir Então eu fico triste com o rumo dessa casa aqui. A barra do prefeito aqui nessa casa precisa de mais cinco. Os cinco caras não virem. Precisa negociar com a gente pra eles votarem. Mas não dessa forma que tá acontecendo aqui. Não dessa forma que tá acontecendo aqui. Não desrespece com a gente aqui na oposição. É um desespero, né, se eu for a gente aqui. E pode ter certeza. Enquanto eles conversarem com a gente, tratar a gente como ganhador, tratar com cortesia, mas não me importa nada, a certeza é o que a gente tá fazendo. Eu tô concluído. Eu vou seguir todo o regimento da casa aqui. Jamais irei falar qualquer coisa aqui que não esteja no regimento. Agora é difícil que eu tenho que piorar o mesmo. É preciso que eu perguntei. Foi falado aqui pro emberador, que tinha cidadão, dizendo o seguinte, eu não segurei. Tá aqui no regimento da casa. O emberador, presente em mim, ele pede informação presente, ele ganha mais de dito prazo. E eu pedi pro emberador, ele precisa estudar e ele precisa dizer que ele só indique, diz que ele é bom dentro da lei. Mas foi um juízo pro emberador, pro emberador, pro emberador, ele precisa estudar, ele não entende. Tô muito obrigado pela faixa, para amenizar a oportunidade da nossa excelência, e pra autoridade, mais da gente, pra encontrar a nossa excelência, a gente percebe bem, a gente percebe bem o quanto está vindo. Tô obrigado. Aplausos 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 aonde eu me nasci, aonde eu me criei, respeite aquele povo, é meu sangue aquele peso, a corrente daquele povo eu morro, porque eu sei aquele povo que ama e ama aquele povo, entendeu? E eu não vou votar, quero fazer eu votar em quatro anos de honestidade. Se Deus permitir eu votar em quatro anos, vou votar de cabeça erguida e não rir, porque o homem hoje tem que ser homem, tem que honrar, tem que trabalhar, e tem que dedicar a cada um que vai me conseguir. Então vamos fazer a perfeita, velhador, vamos se unir aqui, o senhor velhador e a velhadora, vou colocar projeto de volta para a nossa cidade, porque se unir, velhador, povo, prefeito, e vou ficar, velhador, agora não é ir não, passear não, ficar de alta é um bom não, é buscar obras, pra ser bom, e pra ser que não faz com as coisas a gente viver. Eu fui com o Presidente buscar obras, e pra gente ser Presidente. Deus só presta a minha presença. Quatro, quatro, sete anos, o meu discípulo anda mais o que ele há, então a gente tem que ir lá buscar, buscar benefícios para a cidade. Então agradeço a vocês, que Deus é vocês, e vocês também. Você é um cara especial, viu, Rogério? Fomos criados juntos ali, carregando muitas lindas costas, e deram muita piada pra ganhar a bola também bom. Então a gente tamo junto aí, meu irmão. Tamo junto, junto do Ponto Bela Vista, e junto do Ponto Importante, e pela Ural. Obrigado, gente. Que Deus abençoe a vocês, que Deus abençoe a vocês. Pelo Ponto Bela Vista, e da Ural.